Amigo, me deixou solteiro, eu sou fruto de amor Ti, 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 o brilho de flamengo Ti, 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 meu amigo, me deixou solteiro, eu sou fruto de amor Venha a unir, com perna sua voz, vamos pra cima Gente, olha só, eu tô com os parceiros aqui da banda de boa que não fizeram um show Fizeram o show no palco do Forró Caju Eu vou conversar com eles pra saber que energia bacana foi essa que eles passaram para o público aqui hoje Bom, o nome da banda já diz tudo, né? Banda de Boa E receber esse público, o pátio lotado, aí o segundo ano seguido da banda de boa aqui no Forró Caju Podia ser diferente, né? A banda de boa botando a galera pra dançar E o pátio travado aí, agora já Léo já começou a tocar, Léo Magalhães E a gente fica muito grato, agradecer mais uma vez ao prefeito Pela confiança no trabalho da banda de boa Segundo ano seguido, né? Que a gente vem fazendo um trabalho aqui E é isso, banda de boa no Forró Caju 2016 É só alegria, já teve um link aí que eu tô vendo Teve um link lá rolando com a de boa, foi show de bola E é isso aí, a JuFest junto com a de banda de boa Cara, você, me fala uma coisa A banda de boa, ela não tem um ritmo Ela tem uma rave dentro do show, que isso é muito bacana E eu quero que você me fale um pouco desse repertório de vocês Não, na verdade, a gente é uma banda que foca no forró Mas gosta de diversificar no repertório da gente Levando a galera a se divertir, a ficar 100% de boa Pode ser? Pode, você quer a música nossa ou a música da galera? O que vocês quiserem Já tá um pedacinho da nossa música nova Que é a Espumante Gelada Que está sendo lançada mês que vem Eu tô falando da loura, da espumante gelada Ela desce toda boa E todo mundo vai tomar Eu tô falando da loura, da espumante gelada Ela desce toda boa O garçom traz ela pra cá Vila 달inha, ser falar na loura, da espumante gelada Nós tô falando do fita Que tá na março e frita Ó, dar bem, vila vila Seria sensacional E bola pra chegar Na loura, ela gosta Vila lá, o rimar Vou pensar na loura Cê é o loura E claro, muito líquido Sim.